Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas do dia de hoje. E lamentavelmente pessoal, chega a notícia que envolve o nome do grande e querido apresentador Fausto Silva. Informações que não gostaríamos de comunicar e que vem aí repercutindo nesses últimos minutos. A gente sabe que ele acabou travando uma difícil luta pela vida que se iniciou no ano passado. Após sofrer com problemas cardíacos e em meio a esse difícil processo, momento que está passando, acabou sendo divulgado a poucos minutos informação que repercute e gera também revolta e indignação. A gente vai trazer aqui o que teria acontecido envolvendo o nome desse grande apresentador. Trago informações também que envolvem a cantora Joelma. Polêmica pessoal envolvendo o nome da artista acaba repercutindo. E ainda, últimas informações a respeito do estado de saúde da pequena Maria Guilhermina, filha do ator da Globo, Juliano Casarré. Em instantes, todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando, só vou pedir para você, se for novo por aqui, já aproveita e inscreva-se em nosso canal. Siga a gente também lá no Instagram, arroba, clique em News Notícias e nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita e ativa o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos às notícias logo após a vinheta. Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo essa informação que envolve o nome da cantora Joelma. Que como o Brasil todo sabe, ela foi casada com o músico Chimbinha. E agora, o artista, revivendo os dias de glória, tem marcado presença em vários programas de entrevistas, falando sobre a sua trajetória. No entanto, o músico voltou a falar sobre a sua ex-mulher e acabou, gente, criticando a artista. Isso mesmo, a gente sabe que ele acabou compartilhando os holofotes com Joelma durante o auge da fama. E agora, segundo publicado pelo portal de notícias extra, Chimbinha não poupou palavras ao abordar a carreira solo da artista. Destacando, gente, que ela ainda não teria conseguido se reinventar no cenário musical. Mas para Chimbinha, reinventar-se é uma arte que ele domina com maestria. Olha só o que ele disse, abre aspas. Eu sei como me reerguer, eu sei trabalhar e tenho talento. Declarou ele em recente entrevista ao programa Pânico. Não vou negar que ela também tem talento, mas ainda não encontrou seu caminho de reinvenção. Eu, por outro lado, sei me reinventar, sei produzir e descobrir novos talentos. Para uma mulher, é ainda mais desafiador, falou Chimbinha durante a entrevista. Vale ressaltar que ele também expressou seu profundo respeito pela banda Calypso, que, segundo ele, transcendeu a relação pessoal entre ele e Joelma para tornar-se propriedade dos fãs, do público fiel que os acompanhou ao longo dos anos. No entanto, o silêncio também foi uma escolha consciente para Chimbinha. Durante a turbulenta separação, ele compartilhou que preferiu manter-se reservado naquele momento delicado, priorizando a saúde e o bem-estar de seus filhos. Abre aspas, optei por permanecer em silêncio e voltar para casa. Se eu decidisse entrar em confronto, poderia prejudicar meus filhos. Havia muitas coisas que eu poderia ter dito, mas escolhi preservar a saúde deles e o dela também. Falou Chimbinha durante a entrevista, mas e você, concorda com ele? Concorda quando ele diz que Joelma não conseguiu se reinventar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora, em últimas informações, que envolvem o estado de saúde da pequena Maria Guilhermina. A quinta filha do ator Juliano Casarré e Letícia Casarré. A gente sabe, né, que a família do artista tinham cinco filhos. Todavia, recentemente, foram agraciados com a chegada do pequeno Estevão, acrescentando ainda mais alegria. No início deste mês, um turbilhão de preocupações invadiu o lar de Casarré. Quando a saúde de Guilhermina e de outros membros da família exigiu cuidados especiais. Letícia chegou até mesmo a compartilhar sua jornada, revelando momentos delicados que enfrentaram. Tanto com o recém-nascido, que exige cuidados especiais e episódios de enfermidades que acometeram seus demais filhos. E enquanto Letícia se desdobrava entre os cuidados com Guilhermina e o apoio aos outros filhos, Juliano Casarré, conhecido por sua presença marcante nas novelas da Rede Globo de televisão, usou a plataforma nas redes sociais para compartilhar as atualizações sobre o estado de saúde da pequena Maria Guilhermina. Que, como todo mundo sabe, luta desde o seu nascimento contra uma condição rara no coração, chamada anomalia de Epstein. E precisou, mais uma vez, passar por mais um procedimento cirúrgico. Desde o seu nascimento, ela já passou por várias cirurgias. E dessa vez, não foi diferente. Juliano Casarré chegou a pedir orações e compartilhou imagens, segurando a mão de sua filha. Antes, quando ela ainda era transportada em uma ambulância, a caminho do centro cirúrgico. Após o procedimento, uma nova mensagem acabou surgindo, né, nas redes sociais. Dessa vez, em nome da própria Maria Guilhermina, abre aspas. Oi, pessoal. Já fiz tudo o que precisava fazer aqui. Fui muito corajosa. Enfrentei a troca da cânula e fiz exames de sangue. Agora estou me preparando para voltar para casa. Obrigada pelo apoio e pelas orações de todos vocês. Um beijo, escreveu, né, Juliano Casarré, em nome da pequena Maria Guilhermina. Ou seja, né, pessoal, graças a Deus, essa cirurgia ocorreu bem, tudo deu certo. E a pequena provavelmente já se recupera no conforto do seu lar. E agora, gente, vamos trazer essa informação que vem repercutindo, né, nesses últimos minutos. E que envolve um dos grandes e queridos comunicadores da nossa televisão brasileira. O apresentador Fausto Silva, que desde o ano passado, travou uma difícil luta pela vida. Após ter sido diagnosticado com problemas cardíacos. Necessitando, inclusive, passar pelo transplante de coração. E após, né, todo esse processo. Todo mundo achava que ele, então, vinha se recuperando. E que provavelmente, este ano, já poderia voltar, né, a fazer, a realizar algum trabalho na televisão. No entanto, o público do Brasil todo, acabou sendo surpreendido com a triste informação do qual davam conta que ele necessitaria passar pelo segundo transplante. E aí, né, gente, o Brasil voltou a unir-se em oração, desejando rápidas melhoras a esse grande comunicador. No entanto, recentemente, João Silva chegou a atualizar o estado de saúde do seu pai. Após o apresentador, inclusive, ter realizado uma embolização. Justamente, né, por conta do transplante de rim. Já que o novo órgão ainda não estava funcionando. Bastante otimista na ocasião, ele falou que tudo ia dar certo. E que Faustão ainda estava tentando entender quanto tempo, né, faltava para o rim começar a funcionar. Embora, né, o transplante teria sido, né, muito bem sucedido. E agora, gente, chega uma notícia que, claro, vem causando aí bastante revolta. Em especial aos seus fãs e admiradores do trabalho de Fausto Silva. A informação, inclusive, foi divulgada por meio do portal de notícias Metrópolis. Do qual não conta, pessoal, que o perfil oficial do apresentador Milton Neves acabou, gente, anunciando uma falsa informação. Na manchete publicada pelo portal de notícias, diz o seguinte, abre aspas. Milton Neves anuncia a falsa morte de Faustão e se explica. Rapidamente, após ter sido publicado esses stories no Instagram de Milton Neves, essa falsa informação acabou causando um alvoroço. Nessa publicação, que foi realizada nos stories de Milton Neves, falava sobre essa suposta confirmação do falecimento do artista. que tá, né, hospitalizado no hospital Albert Einstein. No entanto, minutos depois da publicação, ele acabou deletando os stories e se pronunciou sobre a situação, dizendo, gente, que ele, né, teria tido as suas redes sociais hackeadas e esclareceu que Faustão segue sendo muito bem tratado no hospital. Abre aspas. Atenção, pessoal, hackearam minhas sedes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão. Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus. Escreveu ele ao publicar uma foto ao lado do comunicador. Complicado, né, gente? Faustão já tá aí, né, numa situação bastante delicada. A família também, né, já vem sofrendo com toda a situação. E ainda, né, surge, né, essa mentira. E Faustão, né, claro, não merecia passar por isso. Então, Milton Neves falou que vai levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável por ter hackeado o seu Instagram. E claro, aqui a gente continua torcendo pela total recuperação desse grande comunicador que merece, né, nossas orações e mensagens positivas de apoio nesse momento.